Olá amigos, bem-vindo ao MaviTorz canal, sou a dupla Insuperival, sou a dupla Quavia, comentar todas as galas do Big Brother, sou a mesma dupla como no Tremlu, a dupla Quavia, comentar com cada gala do Big Brother 23, sou Hans Filavailo Furtado e Bruna Gams. Mandar merda não é insulto, é uma sugestão turística. Mandar merda não é insulto, é uma sugestão turística. Mandar merda não é insulto, é uma sugestão turística.